Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Desculpa sem fazer o cor de cedo E que não tem que pôr fim nesse mistério Antes de mais Minta a volta, flau Nunca tem culpa, não é o que passa Juro que minha intenção nunca foi magoal Minta no recado Dinos lençol E está com falta calor de meu corpo E está contando o rapido que eu de novo Não vai mais sofrer Me se senti um vazio Tudo na casa se senti um falta E pior de tudo é que culpa é de mim E me também tem que pôr fim nesse mistério Me tem que pôr fim nesse mistério Me tem que pôr fim nesse mistério Saudade de nós e de nós cumplicidade Mais um vez um taflau Desculpa Mais um vez um taflau Perdoa Mais um vez taflau Mais um vez um taflau Desculpa Desculpa Mais um vez um taflau Perdoa Mais um vez taflau De estar o tepita lembranças Panca entrei em depressão Deixa de ouvir Que eu quero musica Que te lembra Nossas relações A tenha prato predileto Já que tenho mais sabor Na solidão Me está perguntando Se vou te sentir falta em mim Nunca sabe se vou Sinti falta em meu beijo Sinti falta em meu amor Sinti falta em minha tiro Faltar em nos dois De nós cumplicidade Já sabe se vou Sinti falta em meu beijo Sinti falta em meu amor Sinti falta em minha tiro Faltar em nos dois De nós cumplicidade Mais um vez um taflau Desculpa, mais um vez então Perdoa-me Mais um vez então Mais um vez então Desculpa, mais um vez então Perdoa-me Mais um vez então Me te aflava Me te aflava Desculpa Desculpa